Olá, sou o Alex de Alcântara e sou o médico veterinário. No vídeo de hoje vamos fazer aquela sequência do vídeo da princesa. Hoje, essa mocinha aqui, vamos dar uma olhada aqui. E aí, princesa, onde você está? E aí, negona? Hoje eu ia transportar ela para um hospital do amigo meu, Francisco, agradecer já o hospital Cães e Gatos, que está dando uma força para a gente, para estar levando a princesa a ver uma tomografia, para ver como estão os órgãos dela, ver direitinho como está essa coluna, para ver se a gente vai estar operando ela em breve aqui no canal também. E vamos lá que vai dar trabalho fazer isso aqui, viu? E hoje continuamos com a história da princesa. Lembrando, se você ainda não viu os últimos vídeos dela, vou deixar todos os links aqui embaixo, para você já entrando lá, dando uma olhada e acompanhando todo o processo que estamos passando com a princesa. A princesa é uma tigresa de 23 anos, muito bem cuidada pelo tutor dela, que é o Gilberto Miranda, que cuida muito bem dela. A princesa, no caso, ela estava com dificuldades de locomoção. Fizemos alguns exames, alguns testes, algumas coisas nelas, e observamos que ela tem nódulos no fígado, nódulos no baço, ela tem também uma diminuição importante de espaço na coluna vertebral dela, em L7 e S1. E para ver tudo isso direitinho, e fechar o diagnóstico com precisão, precisamos de uma tomografia computadorizada, que para se pensar, para um cachorro é difícil? Imagine para um tigre. Não é fácil, não. Então mobilizamos mais aquela grande equipe de veterinários, e um pouco mais, com a turma lá do Cães e Gatos, em Osasco, junto com o Hospital Artivete, junto com a Larissa, com o Dr. Renato, com o Dr. Rafael, todo mundo em pró da princesa. Mas não vai ser tão fácil assim, essa locomoção e todo esse tratamento dela. Depois que ela entrou na gaiola dela, que é a gaiola de transporte dela, que ela já é condicionada a estar fazendo isso, com muito carinho pelo Gilberto Miranda, a gente já posicionou a ambulância também, para ficar na altura certinho, para não ter dificuldade de estar entrando na ambulância. Lembrando que a princesa é uma garotinha muito educada, muito respeitosa, muito carinhosa. Por isso a gente consegue fazer um transporte com ela desta forma. Não precisa estar anestesiando ela, para estar levando. Dependendo de alguns tigres de zoológico, que são mais agressivos, mais bravos, que são bichos que não têm muito contato com os seres humanos, realmente precisa de uma anestesia completa, para estar transportando eles até outros lugares. Lá dentro tem monitor multiparâmetro, tem oxigênio, tem todos os equipamentos de uma UTI, e se ela passar mal alguma coisa, a gente conseguir transportar ela e reverter tudo, sem nenhum risco para ela. Por isso a gente está transportando ela de ambulância, até o próximo hospital. Bom, agora aqui estou no piloto da ambulância, acho que é o primeiro taxidog com tigre, o primeiro taxidog com tigre do mundo. Estamos aí, realizando experiências diferentes, diremos assim. E bora lá, vamos para os talcães e gatos. Tchau, tchau, tchau. Agora, antes de começar o processo de anestesia na princesa, estamos aqui discutindo a estratégia, junto com a doutora Larissa Vaz, que cuida da tomografia, a Larissa Caetano, que cuida da anestesia, junto com o doutor Rafael, que cuida da anestesia também, e o doutor Renato, que está acompanhando tudo com a gente aqui. Todos os cuidados, para não mexer com o animal desse porte, dessa idade, e com o poder de ação que tem, temos que pensar em tudo nos pequenos detalhes. Já estamos prevendo problemas futuros e preparando tudo. Temos que manter a pressão dela adequada, oxigenação adequada, respiração adequada, e isso não é tão simples quando se trata de um tigre de bengala de 23 anos. O que vai ser feito com a princesa hoje? Então, a gente vai fazer a tomografia dela para observar a primeira coluna, essa diminuição dessa hérnia que ela tem lá, em L7, S1, para ver a possibilidade de operar, e de acordo com o meu for exame, dar uma olhada no fígado, e no baço dela, que vê alguns nódulos, né? Naquela primeira, no programa, teve aqueles... fizemos um ultrassom, com algum nódulos. Agora é para fechar, para ver se não é nada tão sério. Então, nós vamos olhar, então, para ver se há necessidade, ou se podemos fazer algum tipo de exame, ou de tratamento, né? Sem entrar para a cirurgia. E só para vocês terem uma ideia, nós vamos mostrar algumas imagens daqui a pouco, do que está sendo feito lá dentro da tomografia, mas nos bastidores aqui, nós temos aqui vários veterinários e veterinárias, né? Que estão aqui, e estão aqui ansiosos também, porque todos estão torcendo para o bem-estar da princesa, né? e estão aqui, e estão aqui. E aí, ela já recebeu já um pré-anestésico, não é isso, doutora Larissa? Sim, é. Já recebeu uma medicação que é chamada MPA, Que é para poder deixá-la mais sonolenta Parando que ela está um pouquinho mais sonolenta Já já ela vai deitar Mas ela está tranquila, está sossegada Existe uma coisa que se chama confiança E ela tem confiança em todos nós e principalmente em mim Porque ela está em boas mãos, conforme eu falei Doutor Renato, doutor Rafael, doutora Larissa Toda a equipe de cães e gatos E o doutor Alex, que é aí da Arte Vete do Imbu Que está sempre nos acompanhando E ele que está proporcionando todo esse traslado Todo esse trabalho que nós estamos realizando aqui com a querida princesa Agora com a princesa totalmente anestesiada Começa o processo de subir ela para a tomografia E fica no segundo andar do hospital Cães e Gatos E aí, você já viu algum tigre andar de elevador? Pois bem, esse é o primeiro tigre de elevador que você vê E isso merece um like, né? Então já deixa seu like no canal Se inscreva no canal, que é muito importante para a gente Estamos rumo a 100 mil inscritos Provavelmente esse vídeo vai ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos Então a gente depende do seu like na sua inscrição Compartilha com a galera Porque o tigre de elevador é só aqui no canal do doutor Alex Alcântara Então já deixa seu like no canal Então já deixa seu like no canal do outro Então já deixa seu like no canal do outro E aí 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 Então começamos a resolver como vamos dividir o Dr. Rafael junto com a Dr. Larissa, esperando a melhor forma. Então vamos ver primeiro a coluna dela, posterior vamos dar uma olhada no fígado, no baço dela, para dar uma olhada, ver como está aqueles nódulos que foram vistos no ultrassom. Junto com o contraste, esse exame de tomografia consegue apresentar para a gente se ela tem um câncer ou não. Não dá para saber se é maligno, benigno, nem nada. Mas esse contraste cora todas as células tumorais para ficar mais fácil de entender e fica mais fácil de você conseguir delimitar aonde está vindo os tumores. Dependendo do lugar, pode-se pensar até em uma cirurgia para estar retirando esses tumores. Lembrando que infelizmente a quimioterapia para os felinos não vai tão bem como para os caninos ou outras espécies. Então a nossa preocupação também é grande, estamos torcendo para não ter nada sério no fígado e no baço dela. A parte que o exame começa tem que estar totalmente anestesiada a princesa e totalmente estabilizada. Por quê? Não pode ficar ninguém dentro da sala e ela está na anestesia. Então tem que ser um exame rápido e preciso. E com isso contamos com toda a experiência da doutora Larissa Vaz. 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 Música Música E já me segue lá no Instagram, que lá eu consigo postar com um pouco mais de facilidade as coisas. Muitas vezes eu estou lá na casa do Gilberto cuidando da princesa e do Tom e não dá tempo de estar gravando. Lá no Instagram eu posto nos stories, no feed, toda semana posto caixinhas de perguntas e lá você pode estar podendo interagir melhor comigo, fica mais fácil estar respondendo vocês, tá bom? Então vai lá, me segue no Instagram. Música Música Agora está fazendo a reversão então do anestésico. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. É muito importante deixar seu like, se inscrever no canal é fundamental pra gente. E em breve vou estar gravando um vídeo junto com o Gilberto Miranda, mostrando todos os exames pra vocês, contando toda a história do como está sendo o processo e os tratamentos da princesa daqui pra frente. E já posso te dar um spoiler, ela melhorou e melhorou muito, já está andando muito melhor, já está começando a subir nas plataformas, pular, já está ficando muito alegre, já está comendo muito melhor. Então em breve vai ser gravado um vídeo junto com o Gilberto Miranda, que é o tutor da princesa e do Tom, e explicar direitinho pra vocês tudo o que aconteceu. E em breve também um vídeo do Tom, também fizemos vários exames do Tom, que o problema dele é ortopédico, tá? Em um dos braços dele. E em breve vai estar aqui no canal também. Então acompanhe aí, e não deixe de dar seu like e se inscrever no canal. Vamos pra casa, filha. Vamos pra casa que... Agora é a hora de voltar, né?